E aí, Tiago, que emaranhado é esse? Opa, sai, eu preciso... Depois de uma construção, você vai acabar prelando. Não, eu vou devolver lá, até porque o ladrão roubou os cabos, eu tenho que devolver, senão não tem como ligar a betoneira, não tem como seguir com a obra, né? Porque eles invadiram o canteiro de uma obra, passar em uma construção e começaram a pegar cabos, parafusos, ferramentas. Você sabe que tem muitos utensílios que chamam a atenção dos criminosos em um canteiro de obras. E para isso, eles recortaram um pedacinho do tapume e invadiram. Só que aí, o morador de um prédio lá de cima, ele olhou e falou, o que está acontecendo lá embaixo? Chamou a polícia? Ah, chamou, Passaia. Eu quero saber o final da história, hein, Tiago? Vamos lá, no ar. Passaia, um enorme tapume para proteger uma grande construção, uma obra, aqui no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Mas, opa, tem uma entradinha aqui. Uma entrada que foi cortada no tapume com o objetivo de invadir a obra durante a noite para furtar fios, parafusos e ferramentas. Os criminosos fizeram um recorte no tapume. Veja só, exatamente aqui, eles recortaram, abriram. O cone foi colocado agora pelos funcionários que vieram até aqui após a invasão. Por essa fresta, os criminosos entraram nessa obra, nessa construção que está na fase dos alicerces. Trata-se de uma construção em fase inicial. Entraram por aqui para praticar os furtos. Mas os vizinhos repararam a movimentação estranha que ocorria nesse local e acionaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram, flagraram dois criminosos que estavam levando vários fios, ferramentas e parafusos. Aí eles correram por aqui. Um conseguiu fugir, foi correndo pela rua. Mas o outro acabou sendo detido pelos policiais militares após a invasão à construção. Foi essa viatura da polícia militar que chegou até o canteiro de obras e flagrou dois indivíduos furtando os fios da construção. Como é que foi quando vocês entraram no local, Túlio? A equipe foi averiguar. No momento que a equipe chegou, averiguou o local, se deparou com um indivíduo que estava próximo aos materiais furtados. E não foi a primeira vez que essa obra foi invadida para furtos, né? Não, inclusive no último serviço a equipe se deparou com um furto também. Prendeu o indivíduo dois dias atrás. O ladrão da obra foi detido e trazido para esta delegacia. Ele já tem outras passagens pela polícia, inclusive de outras invasões a canteiros de obras para furtar fios e ferramentas.